Aqui nesse momento, vim fazer uma retrospectiva das grandes obras, dos grandes feitos do nosso prefeito quadro gentil de todo o apoio que eu, como deputado estadual, tenho me dado de todo o apoio que eu sou deputado quadro argentino também tenho dedicado a essa cidade mas hoje, aqui nesse momento, eu vou me até falar sobre sentimentos sentimentos, isso mesmo sentimentos que hoje é o que reflete essa inauguração sentimentos de alegria por poder estar aqui hoje entregando uma obra de tamanha importância para a nossa classe estudantina sentimentos de alegria por poder estar homenageando a secretária uma pessoa que tanto fez pelo nosso município que é o nosso saudoso e eterno presidente Teólogo Damasceno Aragão a gente volta a falar aqui do sentimento falamos do sentimento de alegria mas eu também não posso deixar aqui de falar sobre o sentimento de tristeza hoje, pois nós temos que nos despedir de um grande amigo que também muito contribuiu com a gestão com a objetivo, principalmente com a segurança de nossa cidade como guarda municipal, que é o Eldo Costa que hoje se despede de todos nós inclusive eu gostaria nessa oportunidade de pedir aqui um minuto de silêncio pelo Eldo em memória ao Eldo eu gostaria que todos ficassem em silêncio para que nós fizéssemos também essa justa homenagem a ele vamos lá gente vamos lá gente vamos lá gente E volto aqui Eu sempre digo que despedidas nunca são legais Mas eu volto aqui agora também Para falar sobre um outro sentimento Que é o sentimento de saudade Saudade que o gentil vai deixar Ao se despedir da Secretaria de Infraestrutura E eu quero dizer para vocês Que essa despedida é por um breve mundo de tempo, gentil Você que tem feito um grande trabalho Que se hoje nós estamos aqui Embaixo dessa escola, essa escola bonita Essa escola que com certeza vai oferecer ainda mais dignidade Para os nossos alunos, para os professores Para os gestores, para os funcionários que aqui estarão Porque teve a mão do gentil E junto com a mão do gentil Venha com um monte de gente junto Porque a gente sabe que o solo como esse não se constrói sozinho E quando eu falo de saudade Que eu falo até por um curto Por um curto período de tempo, gentil É porque eu sei que em breve Tu vai voltar e tu vai voltar Poder fazer muito mais Por todos nós Onde eu me orgulho muito Deve estar dando a gentil Me orgulho muito que durante Esse ano e dois meses À frente da Secretaria de Infraestrutura Ter entregado grandes obras Para o município de Caxias Mas eu quero dizer para vocês Que meu orgulho maior Além de ter entregado essas obras É poder contribuir Através do meu trabalho Para que eu possa estar entregando Prédios públicos Para que as pessoas Possam estar atendendo Possam estar tratando o nosso povo Com muito amor Com muito respeito E acima de tudo Com muito profissionalismo, gente Quero dizer a vocês Que foram mais de 30 Prédios na área da saúde reformados Durante esse ano e dois meses Foram mais de 80 escolas reformadas Foram mais de 15 escolas construídas Como essa do São Pedro Do Santa Terezinha Do Porto do Baial na Zona Rural As escolas que eram junto de barro Foram recolhidas E foram construídas de alvenaria O nosso tão sonhado Shopping popular Que foi entregue Que veio para gerar renda Que veio para gerar economia Para a nossa cidade Várias obras foram entregues Como a nossa praça da Matriz O nosso calçadão Afonso Afonso Cunha Que veio para gerar turismo Renda para a nossa cidade A nossa rua das sobrinhas E quando se fala de mobilidade Tanto rural como urbana Foi o que a gente mais trabalhou Durante esse ano e dois meses Foram mais de 150 quilômetros De estradas vicinais Que foram feitas no nosso município Foram mais de 200 ruas Que passaram a operação Tava Curaco no nosso município Foram mais de 20 quilômetros De recapeamento da saúde Que veio ao apoio Da deputada federal Amanda Da deputada estadual Daniela De muito contribuir para que esse calçamento Também viesse E nós criamos, Amanda Criamos na Secretaria de Infestura Um programa chamado Minha Rua Legal Onde a gente fez aí Mais de 10 mil quilômetros 10 mil metros quadrados De calçamento De piso terretravado De piso terretravado E muitas ruas de caixinhas Então eu quero dizer, gente Que todo esse trabalho Foi feito com amor Foi feito com educação Com amor Com respeito Acima de tudo Para que a gente Possa estar levando Mais dignidade E mais qualidade de vida A cada um de vocês Mas quero dizer que sozinho Eu não conseguiria nada Eu tenho uma equipe E quero agradecer A toda a minha equipe Da Secretaria de Infestura Aos engenheiros Aos arquitetos Aos setores administrativos Aos fiscais Mas quero agradecer De uma forma especial Aos meus secretários Adjuntos Quero agradecer ao rei Quero agradecer ao Vinícius Quero agradecer também Ao Adriano E quero também agradecer Ao Betinho Sinão Que muito me ajudou também Quando a Secretaria de Infestura Estava vinculada A Secretaria de Infestrutura No mais é isso Agradeço A todos vocês Prefeito Fábio Caxias Vai sim Continuar avançando Com o seu trabalho Com a sua dedicação Porque talvez hoje Eu seja a pessoa Que esteja mais perto Ali ao seu lado Aprendendo dia a dia Com vocês Que Deus abençoe Gente A nossa cidade Um abraço Um abraço Um abraço Vai, vai, vai 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 Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Se a coisa acontecer, eu tenho visto muita gente boa ao lado dele, ao lado dele. E uma dessas pessoas que tanto tem feito, a gente consegue ver o trabalho de gentil espalhado pelos quatro pontos da cidade. E a gente está aqui hoje, entregando para essa comunidade, para essa classe estudantil, uma escola tão bonita, porque falar de educação gentil é falar de futuro. E hoje, falar de futuro também é falar gentilmente. Eu disse que a minha fala hoje seria uma fala regada de sentimentos que está sendo mesmo. E eu quero aqui também me despedir agora de vocês, despedir com essa fala, sabe? Me despedir de vocês aqui, externando a minha gratidão, obviamente, a Deus Todo-Poderoso. Não poderia ter forma melhor da gente começar esse evento que não fosse agradecendo. Agradecendo a Deus por todas as oportunidades que nós temos tido no decorrer de nossas vidas. Eu agradeço todos os dias por estar aqui como deputada estadual, por ser usada como um instrumento dele para fazer a diferença na vida de milhares de maranhenses, na vida de milhares de caxinenses. E com certeza, Deus abençoou e Deus vai continuar precisando. E nós juntos vamos poder fazer, muito abraço, muito abraço, muito abraço e estamos prontos. E nós estamos prontos, não é isso? E continuamos a glória. Qual a palavra? A escola que foi como secretária de governo vai se tentar a solicitação. Isso me deixa entusiasmada, porque eu acho que quando a gente faz um bom trabalho para a população, quando a gente faz um bom serviço, Ana Artélia, a nossa secretária, o povo reconhece. E coloca a gente onde a gente deveria estar, para trabalhar cada vez mais com vocês. Então, o trabalho que a gente fez como secretária de governo foi uma resposta e a gente está aqui hoje. O povo gostou, colocou eu como deputada federal e eu tenho certeza que essa história pode se repetir de outra forma. Porque hoje a gente deve estar secretário de infraestrutura, é ou não é? O futuro a Deus pertence. Então, eu acho que o nosso trabalho tem que ser bem reconhecido. Se a gente fizer um bom trabalho, o povo reconhece. E eu estou aqui para mostrar um pouco do meu trabalho para vocês. Hoje, como deputada federal, a gente já fez muito por Caxias. Só no passado, foram mais de 20 milhões para a saúde. A gente conseguiu trazer aí um projeto super importante que vai servir para a educação das nossas cidadas também na série. Que é um único projeto no Brasil que vai ser o Té Ativo. Dia 2 de abril, o ministro André Cumprida vai estar aqui em Caxias. Nosso ministro, o deputado federal André Cumprida. E se Deus quiser, o do senador, nós teremos ele aqui, na cidade de Caxias, para inaugurar o projeto Té Ativo. Mário, o projeto Té Ativo, Ângela, é onde nossas crianças, como crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista, vão ter aula, vão ter fisioterapia, vão ter todo o trabalho cognitivo para que elas possam melhorar cada vez mais. E uma surpresa, é o único, único projeto que vai ter, no Brasil, vai ser na cidade de Caxias, porque é um projeto novo. Obrigado para as salas, para a climatização das salas de aula. Mas eu quero dizer que a maior obra não é a participação. O maior instrumento que uma prefeitura, que um prefeito, pode ir assinar, é uma educação de qualidade. São professores capacitados, são gestores comprometidos, secretários, coordenadores, agentes de inclusão envolvidos com a educação. Então, esse prédio, essa inauguração, ela vai muito mais além do que meramente a parte civil, a construção de si. E aqui eu agradeço a todos os vereadores aqui presentes, a todos os líderes comunitários, que contribuírem e contribuem diariamente para a nossa gestão estar no caminho correto. É ser os pastores, no nome do pastor Josué, que está aqui conosco, a todos os evangelistas, a todos os católicos, que promulgam e trabalham especialmente conosco. Porque eu sempre digo o seguinte, deputado Amanda, deputado Daniel, que enquanto eles escolhamos, nós abraçamos e elogiamos. Enquanto eles matem, nós beijamos. Enquanto eles só usam a rede social, porque é só o que tem, nós estamos no meio da população, sentimos o calor humano. Este é o nosso objetivo, mas sempre do povo, sempre do meio do povo, e vamos continuar no meio do povo. O que se espera o bate, e o nosso, só no resta trabalhar. Divertica, talvez, mais, e tenho certeza absoluta, que o ano de 2024, com essas duas mulheres, grandes mulheres, deputada Amanda Gentil, deputada Daniela, será o melhor ano da história de Caxias. Com calçamento, com asfalto, com construção de nossas escolas. E que eu aproveito para nos anunciar, que já vamos construir uma escola maior do que essa, mais uma escola da Vila Paraíso. A segunda escola, que já vai começar nesses próximos 30, 40 dias, já vamos começar a construir. Além de asfalto, que a Amanda conseguiu, além de calçamento, que a deputada Daniela conseguiu. Claro, tudo isso, com o apoio do nosso governador, Carlos Brudão. Entregamos três viaturas à Guarda Municipal. Vamos entregar mais de 19, senhores governadores. A prefeitura que mais nos entrega, para ajudar a segurança pública. E prefeitamos com mais de 100 câmaras de monitoramento. Com câmara de reconhecimento facial, gestão de testes. Câmaras de reconhecimento de flaca, gestão de testes também. Isso mostra o compromisso que nós temos com a cidade de Caxias. Mas não poderíamos, de forma nenhuma, esquecer um grande homem. Uma pessoa humana, sensata, acessível. Uma pessoa que era do meio do povo, conhecida como o Teó. Era o Teó do Lá. Este faz falta, e a todos fazem falta. Mas eu vivia diariamente todos os dias, morrendo tarde e noite. E sei que ele não era só meu braço direito, era braço direito, esquerdo, pernas, coração. E com ele a gente convivia, na verdade, anjo, com as pessoas que estavam próximas vezes. Senhor dos governadores, vocês que conviveram diariamente, sabe? De como o Teó do Lá conduzia e me ajudava a conduzir essa cidade. Mas o Teó do Lá continua, irmão. De onde quer que ele esteja, eu tenho certeza que está do lado do pai. Lá de cima, de onde ele está. Ele está abençoando, conduzindo. Claro, gostaria de estar aqui, mas em nome dele. A gente desce aqui e entrega um abraço a cada um de vocês. Aos homens, às mulheres, com a convicção. De que ele fez aquilo que podia ser feito no intervalo de tempo que Deus permitiu que aqueles tivessem.